Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de protetor solar aqui do Boticário, da linha Botisam. Se você já gostou do tema do vídeo, deixe seu like, que ajuda muito o canal. Se inscrevam aqui embaixo se você for novo ou nova por aqui pra não perder nenhum conteúdo. Então, gente, esse daqui é um protetor solar anti-sinais do envelhecimento da linha Botisam do Boticário, FPS30. Ele vem assim nessa embalagem, gente, branco com amarelo, né? Gostei bastante. E eu vou mostrar de dentro também pra vocês que é super discreta. Dá pra levar na bolsa pra todos os lugares pra estar reaplicando o protetor aí durante o dia. O valor dele, né, gente? Saindo a R$50,90 lá no site do Boticário, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês. Se alguém tiver interesse de estar comprando online, tá? Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado também. E aqui, gente, na embalagem tem várias informações que eu vou ler aqui pra vocês, ó. Ele é da linha Botisam Aqua Fluido. Ele tem uma textura bem aquosa mesmo, gente. É um protetor solar bem levinho, não pesa nada na pele. Protetor solar facial diário de alta proteção elevada. Outra coisa muito importante, né, gente, que o Boticário quer frisar aí com as campanhas é que protetor solar não deve ser passado só quando você está exposto ao sol. Porque a gente sabe disso, mas acaba que a gente não passa, né? Então, o Boticário tá todo voltado aí pra uma campanha para conscientização de usar o protetor solar no sol, mas também em áreas internas, né, gente? As luzes também causam envelhecimento da nossa pele, então a gente tem que passar o protetor solar mesmo em ambientes internos e mesmo em dias nublados. Porque mesmo se o dia estiver nublado, gente, ainda assim tem raios. Então, que vão atingir a nossa pele ali que vai danificar. Então, tem que passar o protetor solar, sim. E eu gostei muito aí do Boticário, né, dessa campanha do Boticário para conscientizar as pessoas que, sim, o protetor solar deve ser usado até em dias nublados e dentro de ambientes internos também. Voltando aqui, tem a informação também que ele é o FPS 30. Esse protetor solar aqui também tem uma tecnologia alemã, tá? A linha toda Botisan. A tecnologia aqui, som nestral. Gente, nem vou tentar pronunciar certo aqui, com certeza pronunciei errado, tá? Mas é essa tecnologia aqui, ó, que ela garante proteção UVA, UVB e também ação antioxidante, né? E é para todos os tons de pele. Esses protetores aqui, gente, dessa linha Botisan também veio aí com essa proposta, né, de não deixar a pele esbranquiçada. Então, ele se adapta a todos os tons de pele. Ele tem um acabamento 100% invisível, então você pode passar normalmente na sua pele que não vai alterar a cor natural da sua pele, gente. Gostei muito aí também, porque tem vários protetores solares que a gente passa e a pele fica com aquele aspecto esbranquiçado. Fica, sim, uma pele muito estranha. E com esse protetor solar aqui, não, gente. Ele tem um acabamento 100% invisível, onde ele não altera o tom natural da nossa pele. Independente do tom de pele, gente, é maravilhoso. Eu gostei muito disso. Aqui também tem a informação que ele ajuda a reduzir as linhas de expressão, né? Que ele preserva o colágeno e que ele tem o toque seco. E aqui, gente, vem explicando o que é esse sistema de proteção somnestral, que é essa tecnologia alemã. É uma tecnologia que combina biopeptídeos, potentes filtros solares e confere proteção multinível de amplo espectro contra os raios UVB, UVA e ação antioxidante e antipoluição contra os radicais livres. Gostei bastante, gente. Dá pra ver que tem vários estudos aí, através dessa tecnologia, que é excelente pra nossa pele, né? Quanto mais cuidado, melhor. Aqui tem a informação de que ele tem essa tecnologia de formação aqua, né? Que é o que eu mostrei aqui pra vocês, ó. Aquafluid. E essa tecnologia, gente, ela forma uma base aquosa com potente fusão de ativos que aumenta a reserva de água e confere hidratação, leveza e refrescância na pele. O que que essa tecnologia de formação aqua faz? Ela retém a água na nossa pele, deixando a pele mais refrescante, deixando a pele mais hidratada, deixando a pele mais refrescante e garantindo ainda mais hidratação pra nossa pele. E é uma linha completa, como eu falei pra vocês, gente. Até anotei aqui tudo que tem na linha, ó. Protetor solar que é em spray, tem um gel tosol, tem um protetor solar facial que ele é anti oleosidade e tem também esse daqui que é anti sinais. E tem tanto FPS 30 quanto FPS 70, tá? Mas a linha completa tá lá no site do Boticário. É só vocês entrarem e conferir todos os produtos. Aqui no verso da embalagem, ó, fala que o Boticário é uma linha que acredita no respeito por todos os tons de pele. Por isso foi desenvolvido com fórmula de acabamento 100% invisível, sendo adequada para todos os tipos de pele. Além disso, oferece proteção imediata, textura ultra leve e confortável e que não deixa a pele oleosa. Também tem a informação que ele é resistente à água e ao suor e que ele diminui sinais visíveis do envelhecimento, mantém a firmeza da pele e não deixa resíduo branco na pele. Então, gente, são essas as informações que tem aqui na embalagem, ó. Vou mostrar a embalagem de dentro pra vocês direitinho, né? Essas são as informações da caixa. Aqui também vem a informação que você deve reaplicar aí, gente. Sempre que você tiver sudorese, né, que você entrar na água, então você tem que tá reaplicando aí ao longo do dia, tá? Não é porque é um protetor solar de alta proteção, né, e com várias tecnologias aí envolvido na fórmula que não precisa reaplicar. Você tem que reaplicar direitinho aí ao longo do dia, porque senão vai reduzir aí os níveis de proteção e a sua pele não vai ficar tão protegida. Às vezes você acha que a sua pele tá protegida, mas aí você suou muito, você entrou na água ou você não reaplicou ali durante o dia. Então tem que reaplicar, tá bom? Gente, a embalagem é muito lindinha, eu amei. É um branco com um amarelo, né? A mesma paleta de cores da caixa, eu achei a embalagem muito linda. Vem nessa embalagem de 40ml, tá? Mas é muito produto, porque ele rende muito, tá, gente? Então, assim, vai ser um produto que você vai fazer bom uso dele, ele rende muito também. Então, gente, vem assim nessa embalagem. A embalagem parece das bases do Boticário, como vocês podem ver, ó, é uma embalagem pequena e é uma embalagem mais achatadinha, assim, ó. Você leva na bolsa, né? Pra você tá reaplicando aí a sua proteção durante o dia, né? É uma embalagem bem discreta e bem linda, gente. Eu gostei bastante, tá? Aqui tem todas as informações que tem na caixa, tá, gente? Então eu não vou ler novamente, porque eu já falei tudo pra vocês. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês a textura, tá? E logo em seguida eu vou deixar um vídeo aí, um take de um vídeo que eu fiz passando esse hidratante no meu rosto e mostrando pra vocês como que ele fica, tá? Mas agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A saída aqui do produto, gente, é esse bico que é muito fácil de tá aplicando no rosto, tá? Gostei bastante. Não é uma embalagem difícil de aplicar nem de apertar. É uma embalagem super tranquila e ele é um protetor solar bem líquido, gente, ó. Como vocês podem ver, você passa e ele já vai escorrendo assim na sua pele, porque ele tem aquela tecnologia aquafluid que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, ó. Olhem, gente, ele promete a absorção rápida e toque seco, tá? E o acabamento 100% invisível, como eu disse pra vocês. Já passei, gente. Olhem como que ele já sumiu aqui da minha pele, ó. Já está sendo absorvido, né? Eu já não vejo nenhum resíduo mais de produto. Gente, ele também promete reduzir aí a oleosidade da pele ao longo do dia. Ele não obstrui os poros. E ele, gente, é mais indicado pra peles mistas a oleosas. Porque ele tem esse toque seco. Então, gente, vou mostrar novamente a embalagem dele pra vocês, né? Passei um pouquinho aí na mão pra vocês verem como que ele é. Ele é bem aquoso mesmo, bem líquido. E vou passando aí no meu rosto, fazendo uma leve massagem, né? E olhem pra vocês verem como que ele já sumiu na minha pele, gente. Ele também não fica grudento. Eu amei. Mostrei pra vocês passando o produto, né? E na minha opinião, ele ficou um efeito mais glow na minha pele. Não deixou um toque seco. Como fala aqui na embalagem, né? Mas, assim, eu senti um glow bonito na minha pele. Não é algo que me incomoda. Eu senti que a minha pele ficou sequinha, como ele diz, né? Que tem o toque seco. Mas eu não senti que, visivelmente, a minha pele ficou com aquele aspecto seco. A minha pele ficou com um aspecto bonito, um aspecto viçoso. Eu senti a minha pele visivelmente com aquele efeito glow bonito, de pele saudável. Mas ela estava com um toque seco, sim, tá? Mas não vi acabamento mate nele, não. Então, ele tem esse toque seco, né? Mas o acabamento não é um acabamento mate. É um acabamento de efeito glow mesmo na pele. Que eu gosto, tá, gente? Então, na minha opinião, está super aprovado. Gostei muito do produto. E ele também não esfarela na pele, gente. Já fiz o teste aí por duas semanas, eu acho, tá? Que eu estou usando esse produto. E ele não esfarela na minha pele. Já tive alguns protetores solares que eu já mostrei pra vocês aqui que esfarelava. E assim, gente, é horrível, né? Como que podem fazer um protetor solar que fica esfarelando na sua pele? Que você não consegue construir camadas. Esse daqui você consegue construir normalmente. Você pode passar e logo em seguida passar base, blush, corretivo. Tudo no seu rosto normalmente, que ele não vai abrir e vai ficar direitinho ali no lugar. Sobre o cheiro, gente, ó. Não tem aquele cheiro forte de protetor solar, tá? Não sei se vocês conseguem me entender. Mas tem protetor solar que tem aquele cheiro forte, assim, que você passa. E você fica, assim, agoniada com aquele cheiro, né? Esse daqui, gente, tem um cheirinho super suave, super discreto, sabe? Quase um cheirinho de cosmético mesmo. Não tem cheiro forte de protetor solar, não. É um cheiro bem agradável mesmo. E como ele tem aí o acabamento 100% invisível, não deixa a pele esbranquiçada, não altera o tom de pele, gente. Ele vem com essa proposta aí que você não vai esquecer de passar, né? O protetor solar, você vai esquecer que passou. Porque ele não vai alterar o tom natural da sua pele. Então, você vai esquecer que você passou o protetor solar, porque nem vai aparecer, gente. Como ele tem um acabamento 100% invisível. É essa aí a proposta do Boticário com essa linha Botiçã. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acham aí dessa nova linha do Boticário, né? Se vocês já testaram, se vocês gostaram ou não. Deixa aqui nos comentários pra eu saber que eu gosto muito do feedback de vocês, tá? Na minha opinião, é uma linha excelente. Eu só testei esse protetor solar aqui facial, né? Mas a linha aí tem uma proposta muito boa, gente. Gostei muito, né? E tem uma tecnologia muito boa envolvida aqui nesse produtinho. Na minha opinião, esse produtinho aqui tá super aprovado. Como eu disse pra vocês, tem a linha completa lá no site. Então, é só você clicar lá no site que você consegue ver todos os produtos dessa linha. Ah, não esquece de deixar um comentário aqui pra eu saber, tá bom? Foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até os próximos vídeos. Tchau!